E aqui é onde tem as classes, a maioria das classes. São aqui, que são as salas de almas. São aqui, que são as salas de almas, que são as salas de almas. E aqui é a faculdade do meu enteado. Muito legal. Aqui dá para ver o sign do Hollywood, só que assim, bem longe. Não dá para ler, mas dá para ver onde é. Essa é a minha alma, e eu estou prudendo. Não dá para ler. 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 Não dá para ler.